Agora a gente vai para aquele quadro Doutor Responde e se você tem problemas com anemia, olha a sua pergunta. Quais são os alimentos que podem e devem ser usados para ajudar no tratamento da anemia? Doutor Responde Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente Visar e Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Oncocare Há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marlene Speer Pioneirismo e credibilidade desde 1969 E quem vai falar sobre esse assunto é o Dr. Alex Saurin que vai comentar um pouquinho sobre os alimentos que podem e devem ser usados no tratamento para quem tem anemia. Boa tarde, Dr. Alex. Boa tarde, Maíta. Mais uma vez, muito obrigado por me convidar para participar do programa. Existem diversos tipos de anemia A anemia ferropriva A anemia perniciosa que é a deficiência de ácido fólico e vitamina B12 As anemias hereditárias como anemia falciforme e atalassemia As anemias por doenças autoimunes E as anemias por doenças crônicas como, por exemplo, a insuficiência renal crônica A anemia mais comum é a anemia por deficiência de ferro Anemia ferropriva E existem vários alimentos que nos ajudam a combater a anemia ferropriva Os principais são a carne Se você fizer a ingestão de 100 gramas de carne no almoço e na janta Você já tem uma quantidade suficiente de ferro para formar os glóbulos vermelhos e evitar uma anemia O fígado é um alimento que também possui grande quantidade de ferro O espinafre também tem uma quantidade muito boa de ferro E muitas pessoas acham que a beterraba por aparecer com a mesma cor do sangue contém uma grande quantidade de ferro Pelo contrário, ela não contém grande quantidade desses minerais Ela contém um pouquinho de ácido fólico e vitamina B12 Por outro lado, é muito importante que a gente sempre faça o consumo desses alimentos com substâncias que contenham vitamina C A vitamina C ajuda a absorção do ferro Então é importante a gente consumir frutas cítricas Como por exemplo, a laranja e o limão Você vai comer uma carne, você pode pôr um pouquinho de limão por cima Vai ajudar na absorção desse ferro Sempre temperar as folhas verde escura que também tem ferro com limão ao invés do vinagre O tomate também tem ácido fólico e vitamina B12 E o grão de bico também tem ácido fólico e vitamina B12 Então as frutas cítricas, o tomate e o grão de bico Eles auxiliam a absorção do ferro presente na carne, no fígado, no espinafre E com isso você pode estar evitando uma anemia por deficiência de ferro Estou à disposição para responder mais perguntas E um grande abraço Obrigada pela participação Obrigada pela participação